Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maurício, eu estou aqui no sítio Vaca do Brejo. Eu queria apresentar a vocês o sítio, mas antes eu queria dizer um pouquinho sobre o Brejal, que é onde ele fica localizado. O Brejal fica no distrito da posse que pertence ao município de Petrópolis, portanto é uma região serrana. E a curiosidade muito interessante do Brejal é que ele é um dos maiores produtores de produtos orgânicos do estado do Rio de Janeiro. Isso é maravilhoso. É uma comida deliciosa, super saudável. E eu quero apresentar a vocês nesse momento um pouco do sítio Vaca do Brejo. A gente tem aqui à minha esquerda uma bela piscina aquecida com borda infinita, mas ao final a gente tem a área da churrasqueira. Um pouquinho à direita a gente tem uma sauna a vapor, toda vidraçada, toda não, parte dela, que permite que o hóspede, além de fazer uma gostosa sauna, tenha a oportunidade de vislumbrar esse paraíso, que é o verde do Brejal. E tem mais por aí, gente. É só aguardar um pouquinho, tá bom?